Olá, querido amigo, querida amiga, é muito bom voltar aqui a falar com vocês. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre descomplicando a Bíblia, né? A questão da criação dos seis dias, divide no meio, três de cada lado. Eu tive uma repercussão muito boa, muito bacana. Bom, agradeço meus familiares, amigos que falam comigo um pouquinho sobre esse vídeo, né? Meus primos, em especial o Tiago, né? Que falou um pouquinho sobre o segundo dia da expansão que eu falei no vídeo, né? Água em cima, água embaixo. Obrigado aí, Tiago, por estar assistindo. Obrigado a todos. O tema que nós podemos abordar agora, do Descomplicando a Bíblia, é a questão dos discípulos, né? Às vezes é difícil nós lembrarmos dos nomes dos discípulos de Jesus, assim como também é difícil lembrar dos dias da criação. O vídeo anterior, na verdade, foi uma estratégia, uma dica para você decorar os dias da criação. Eu pego seis dias e divido no meio. Por que decorar o dia da criação? Quando eu entendo que eu fui criado no sexto dia, né? Por último, onde todas as coisas foram criadas já, eu entendo que realmente Deus me presenteou na criação. Né? E isso é fantástico. Quando eu entendo que Deus criou toda a minha alimentação, né? Frutas, verduras, legumes, como ele me recomenda lá no livro de Gênesis, já no terceiro dia, e eu fui criado no sexto dia, então eu vejo um Deus muito amoroso, né? E preocupado comigo. Claro que, se nós pegarmos, por exemplo, Gênesis 2,19, nós vemos aí que, ainda que Deus deixou para criar o ser humano, eu e você, por último, na criação, ainda assim ele nos deu a honra, né? Deu a honra a Adão de colocar o nome nos animais, né? Então você vê que Deus é um Deus maravilhoso. Bom, agora o estudo de hoje, vamos falar rapidamente aí sobre os nomes dos discípulos de Jesus. Ah, Rodrigo, é difícil de lembrar de todos. É, é complicado. Mas quando nós lemos lá em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 6, nos evangélicos, né? Nos evangélios, nós vemos uma coisa interessante. Não sei se você também já percebeu isso. Quando nós paramos para ler com calma, nós matamos a charada do nome dos discípulos. Charada é uma forma bem carinhosa de falar, porque tem uma forma de você decorar isso mais rápido, quer ver? Dentro dos 12 discípulos existia dois Judas, Judas Iscariotes e Judas Tadeu, né? Também tinha dois Tiagos, tinha dois Simãos. Só com dois de cada? Opa, já foi seis pessoas, né? Dois Simão, dois Judas, dois Tiago. Ó, já falei metade do nome dos discípulos. Agora, faltou as outras seis. André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e João. Não fica fácil assim? Parar para estudar a Bíblia de uma forma mais pausada, de uma forma menos descomplicada, é melhor. Claro que é melhor. E assim nós entendemos que da mesma forma que Jesus chamou pessoas, homens com problemas de caráter, com má fama, né? Então, se essas pessoas puderam ser usadas por Deus, porque se eu abro a Bíblia agora em Lucas capítulo 9, eu vejo que Jesus separou os 12, de dois em dois, para curar, para expulsar demônios, inclusive Judas Iscariotes, que traiu depois Jesus, né? Então você vê que se até Judas teve a companhia do Espírito Santo sobre a sua vida, eu e você também podemos ter a companhia do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Eu espero que esse vídeo também ajude a entender que Deus também pode usar a sua e a minha vida. Um abraço e até mais. Eu sou o Rodrigo Silva. Um abraço.